Louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. É céus, é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Amém. 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 Tchau, tchau, tchau 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que você quer, você tem, não precisa encontrar o amor Não precisa ser o foguete, mas você tem que tentar O meu desejo do novo futuro vai se tornar outra realidade. O meu desejo é inspection céu é uma doençaлей de... Ainda hora. Resultam esse da vida de... E aí Another We can't last day Another We can't last day We can't last day Another 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 We can't last day We can't last day And later We can't last day Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí